Querido Deus, muito obrigado por hoje, obrigado por aqui, obrigado por agora, todo o contexto e tudo que se arranja nesse momento para esse evento. E o Senhor Jesus é o convidado especial para essa festa, porque quando Ele chega na festa das bodas, Ele transforma a água em vinho. Portanto, Senhor, marca esta hora de modo especial. É o que nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Dani, meu amor, chegou o dia, parecia que nunca ia chegar, não é verdade? Quem me conhece sabe o quanto eu sonhei com esse dia, o quanto eu sonhei em ter alguém para dividir a minha vida. Realmente, parece mentira que a gente está aqui hoje, demorou, não chegou, está tudo maravilhoso e você está mais linda do que eu podia sonhar. E Deus foi tão generoso comigo por ter te colocado em minha vida. E você é ainda melhor esposo do que eu pedi a Deus. E da mesma forma que a gente se conheceu, trocou poucas palavras, a gente foi embora. Não sabia nem direito o seu nome, não sabia de onde você era, porque você desceu antes de mim no passeio. Só que eu nem imaginava naquele momento que eu tinha conhecido ali a mulher da minha vida. Quem diria que eu ia encontrar o meu amor em outro país? Qual a probabilidade de isso acontecer? E graças a Deus, aos algoritmos do Mark Zuckerberg, eu te achei no Instagram depois. E inspirados pelo amor de nossos pais, iremos lutar para sermos tão felizes como eles. E superarmos todos os obstáculos. Obrigada a todos. Amo você. Amo você. E é com esse amor que eu prometo cuidar para sempre de você. E da família que você me deu o privilégio de construir ao seu lado. Por enquanto, composta pela Liliana e pela Doroteia, que são nossas meninas. Sou muito grato a Deus por ter cruzado os nossos caminhos. Eu te amo. Hoje mais do que ontem. Amanhã mais do que hoje. E assim será para sempre. O que é tudo que eu quero é proibido ou faz gostoso. Se a boca é o meu. Se a boca é o meu. Deixa eu vilã-fusar de novo. Na cama 70 lentes. Você manda dos movimentos. Tem de tudo. Só não tem sentimento. Na cama 70 lentes. Sem mar de tudo. Sem maria é dos momentos. Ah, es copa morena. E deixe na boca. Igual vomosir. Transcrição e Legendas Pedro Negri